Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Falei, pessoal, beleza? Então, mano, é o seguinte, guys, um vídeo rápido aqui de aviso pra vocês. Cara, chegou aí, falei pra vocês, como eu expliquei pra algumas pessoas aí, que teria a semana de Black Friday no CSGONET. Eu sabia que seria entre o dia 25 e o dia 29 ali. O site não me informou certinho. Hoje lançaram as caixas da Black Friday, ou seja, vai ser essa semana aqui, até domingo provavelmente. E ano passado teve de 70% a 80% de desconto ali nas caixas durante duas horas e um dia ali, no domingo, se eu não me engano. Então fica de olho pra vocês aí, cara, vai ter uma promoção gigantesca aí no site, beleza? Todas as caixas vão ficar muito barato. E além disso, cara, além de você ganhar 40% de bônus com as caixas muito baratas e ainda o brinde, cara, é impossível você não sair no Profit. Eu vou estar lançando uma promoção aí muito boa amanhã pra quem depositar nessa semana aí com o código amigo, beleza? Todo mundo que depositar essa semana vai estar ganhando uma quantidade de brinde maior. E também o novo sistema de brindes aí que tá bem melhor, bem mais fácil e bem mais rápido de entregar aí pra não ter enrolação, beleza? E esse vídeo aqui, guys, é comprovação de entregas, beleza? Eu tô entregando aqui as skins da doação, beleza? Estou entregando brindes também, beleza? Mano, teve muita gente que fez formulário errado, cara. Foi mais de 35 pessoas que fizeram formulário errado. Eu não sei o que aconteceu. Umas me falaram que quando elas clicaram o formulário foi pro formulário de 6 meses atrás. Outras não sabem o que aconteceu. Eu acho que foi algum bug lá do Google Form quando você entrava no link e tava indo pra outro formulário. A maior parte dessas pessoas eu já resolvi, entendeu? Até aconteceu, eu tô enviando duplicado sem querer. Tem umas pessoas, cara, que eu tô ficando bem bravo, cara, que é o seguinte, manos. Exemplo desse maluco aqui, ó. Ele foi em 4 vídeos e comentou, faz 3 semanas que eu não recebo meu brinde. Eu fui em todos os formulários, olhei e mandei aqui. O cara fez o formulário exatamente há uma semana atrás, dia 14, o dia que eu comprei as skins. E as skins liberaram hoje, dia 21. Já fiz o envio pra ele, ele já aceitou. Por que que o cara vai no vídeo e mente que fez o formulário 3 semanas atrás, sendo que não existe nenhum formulário dele anterior a esse, que já foi entregue até via Pix? Tá entendendo? Então tem umas coisas assim, cara, que não tem necessidade, cara. Eu não entendo por que que o cara faz isso. Mas fazer o que, né, mano? Cada um e cada um. Fiz aqui, pessoal, enviei bastante skin. Não enviei toda a doação ainda, beleza? Quem quiser receber doação ainda tem espaço. Só tem 48 formulários lá. Tem 52 skins de graça ainda pra vocês. Brindes também tô entregando. Não acabou. E tem muita entrega aí até dia 30. Vai ter muita entrega e não acaba as entregas, né? E, pessoal, se você não recebeu seu brinde, se você tem brinde pendente, provavelmente você pode ser uma das pessoas que fez o formulário errado, cara. Entra em contato comigo pra gente tá corrigindo seu formulário pra você receber seu brinde, cara. Eu não sou adivinha, cara, beleza? Tem formulário que foi polimbo. Eu tenho mais de 35 formulários antigos. Não tem como eu ficar indo em cada formulário e procurando pessoa por pessoa, beleza? Então, pode ser que você fez no formulário antigo aí e deu algum bug, beleza? Não foi culpa sua, não foi culpa minha. Foi culpa aí do Google Form, cara, algum bug que deu. Então, se você não recebeu seu brinde, se você... Vamos dizer que você fez ali dia 13, dia 12, dia 11, dia 10 formulários e não recebeu ainda, entre em contato comigo pra gente ver o que aconteceu pra mim tá enviando seu brinde, beleza? Então, é isso, guys. Aviso rápido aí pra vocês. Semana de Black Friday. Vai ter brindes insanos. Fica de olho. Amanhã vai sair o vídeo. Vai ter um novo sistema de brinde. Então, vocês vão ganhar em dobro brinde aí agora nesse mês de dezembro, beleza? Novembro e dezembro. E é isso, guys. Vamos pra cima aí, cara. Tô entregando pix também. Tô postando aqui na sala comprovantes aqui, como sempre. Comprovante de pix. Postei alguns comprovantes agora em aqui. Já vou postar mais alguns, beleza? Que eu fico baixando lá. E tem bastante coisa. Tem um pessoal que eu peço pra postar aqui, mas o pessoal não posta, tá ligado? Eu fiz live esses dias. Tô fazendo live no YouTube, beleza, pessoal? Eu não tô fazendo mais live na Twitch. Tô fazendo no YouTube. Fiz uma live aqui de entregas também, ó. Live entregando skin pro pessoal, beleza? Quem quiser, a live tá aqui, ó. Eu não apago as lives. Só entrar aqui. Tem as comprovações de entrega também. Transparência sempre em primeiro lugar. E eu vou tentar fazer pelo menos duas a três lives por semana fazendo essas entregas pra acelerar e ter mais transparência. Se eu fazer no YouTube, eu acho que é melhor. Porque assim a gente consegue tá... Como que eu posso explicar tendo, acho que, um alcance maior do pessoal aí do CSGonet, beleza? E também, pessoal, eu tô repostando toda aquela série lá de vídeos de tutorial de depostos, beleza? Tô repostando toda ela, cara, com um novo sistema de coins que mudou algumas coisas. Fica esperto que vai ser bastante sistema de depostos aí que vou até postar algumas formas de como você ganhar cashback aí depositando o CSGonet, beleza? Então é isso, manos. Aviso rápido aí sobre comprovação de entregas, Black Friday chegando no CSGonet, novo sistema de brinde chegando aí amanhã pra vocês, beleza? Muita coisa boa. E se você tá com algum problema aí, mano, nos brindes, você não recebeu, seu formulário ficou perdido, só chega em mim e conversa que a gente já resolve na hora e eu já entrega o seu brinde lá. Se não entregar via skin, hoje a gente entrega via Pix. Não tem problema, beleza? É isso, então. Valeu, manos. Obrigado aí. É nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGonet possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no cessogo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO que você já começa por ofitando em dobro. e não tem limite. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto